Após aproximadamente uma hora de reunião, Fábio recebe uma ligação, sai da sala e retorna para a reunião. Minutos depois, entra na sala de reunião Felipe Garcia Martins, Assessoria Internacional de Presidência da República, Carlos Bolsonaro. Muito obrigado. Fábio explicou a Felipe Garcia Martins e a Carlos Bolsonaro os esclarecimentos prestados pela Pfizer até então na reunião. Eu lhe pergunto então, quer dizer que de maio a novembro, os senhores não foram recebidos por nenhum dos dois ministros do Brasil? Não tivemos conversa só com os ministros em esse período.